Olá a todos os assinantes do canal Begatosa! No vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing da máquina UOL KM10, que é esse lançamento da UOL aí. Vamos mostrar para vocês os detalhes dessa máquina e também ela em funcionamento, para vocês escutarem o barulho que ela produz, como que ela é ligada. Então, se liga aí nesse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve aí no nosso canal. Então, essa é a máquina UOL KM10 Comfort. É uma máquina muito leve, muito boa de trabalhar, bem confortável à pegada dela e ela possui esse fio aqui de mais de 4 metros. Então, você pode ligar e ter bastante versatilidade para trabalhar com essa máquina. Ela possui duas velocidades, a velocidade 1 e a velocidade 2, sendo que a velocidade mais rápida dela, ela atinge 3.700 RPM. Ela tem um motor muito potente. Essa máquina, ela é fabricada na Hungria e a lâmina dela é uma lâmina de competição. Ela tem um corte muito rápido, não esquenta e tem alta durabilidade. O material dela é de alta tecnologia. Essa máquina vem também com essa bolsinha aqui, super chique da UOL. Olha que beleza. Para você guardar a máquina e os acessórios. A UOL também oferece dois anos de garantia nesse produto. Uma garantia muito boa para uma máquina editosa. E apesar de ser da UOL, ela aceita lâminas de outras máquinas, contanto que seja a lâmina profissional. E o mesmo vale para pentes adaptadores. Então, você pode usar a pente adaptador da Oster, pente adaptador da Antz e as lâminas também. Vamos ver ela funcionando? Esse modelo de máquina já é bivolt. Então, você não precisa de se preocupar se você está ligando em 110 ou 220. Ela reconhece automaticamente e não vai dar nenhum problema na sua máquina. Ela funciona nas duas voltagens. Vamos ver aqui ela funcionando na velocidade 1. Essa é a velocidade 1. E agora vamos passar para a velocidade 2. E essa é a velocidade 2. Vocês podem observar aí que ela emite pouquíssimo ruído, pouquíssima vibração e a lâmina super rápida. É importante lembrar também de sempre lubrificar a sua lâmina antes de utilizar, antes de ligar a máquina. Faça a lubrificação correta da lâmina. E vou lembrar vocês também de acessar o nosso site, que é o bhtoza.com, onde você vai encontrar essa máquina aqui em condição especial de pagamento e outros produtos também. Vocês também podem chamar a gente aí no nosso Instagram, bhtoza. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. E não se esqueça, adquira os produtos com a gente. bhtoza.com. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.